Bom dia pessoal, bom dia Andoeste, como vocês estão? Tudo bem, Marisol? Tudo bem, Gabriel? Bom dia pra vocês. Tudo ótimo. Estamos por aqui no clima da sexta-feira, hein? Sextou. Sextou, sextou, meu querido. Hora certa, 15 minutos para daqui a pouco. É isso aí. Como é que tá aí a casa mais vigiada do Brasil? Quais são as novas? Rapaz, essa semana foi uma semana turbulenta, aconteceu muita coisa. Vamos começar falando de segunda-feira, né? Segunda-feira teve o jogo da Discórdia, né? Onde o pessoal do jogo da Discórdia jogava água suja na cabeça dos participantes. Deus me leu. E a Maria, como sempre, com aquela falta de educação dela, foi jogar água suja na cabeça da Natália e deu uma baldada na cabeça da Natália, literalmente. Afundou o balde na cabeça da menina. E com isso, com isso, ela foi desclassificada. Isso na terça-feira. Eu achei justo, achei muito justo, achei que ela foi totalmente errada. Se ela continuasse, não foi a primeira vez que ela foi agressiva, ela talvez faria pior. Na terça, tivemos uma eliminação da Bárbara, onde todos nós acertamos. É isso aí! Aê! Ela ficou assustada com a porcentagem que ela saiu. Acho que ela saiu com 87% num paredão triplo. É muita rejeição. E ela ficou assustada também com tantos seguidores que ela tinha. Ela esperava um pouco mais. E na quarta-feira teve a prova, a festa do líder, né? Onde a Laís já tá entrando com a... Eu acho que a Laís é um pouquinho jogadora, mas no sentido negativo. Por quê? Ela falou pra Jade o seguinte, Jade, eu vou fazer a cabeça do Gustavo. Eu vou tentar fazer tudo pra trazer ele pro nosso lado. Nem que eu tenha que beijar ele por causa disso. Ou ela queria fazer a cabeça dele, ou foi uma desculpa, né, Marisol? Ah, vá! E quinta-feira, que foi ontem, teve a prova do líder. Quem ganhou o líder foi o Lucas. Agora, o interessante, teve muita coisa essa semana. Agora, de hoje pra frente, vai ficar melhor ainda. É! Por quê? Hoje tem Big Fone ao vivo. Durante a programação do Big Brother na Rede Globo, programação ao vivo, o Big Fone vai tocar. E quem atender o Big Fone vai mandar uma pessoa direto pro Paredão. Nossa Senhora! Ó! Então, tomara que o Arthur atenda. Ó, desculpa, não posso... Ai, amor! Amanhã, sábado, vai ter a prova do Anjo. O Anjo vai imunizar um. E no domingo tem um Paredão. Só que esse Paredão, olha pra você ver. Eu achei que essa edição, a produção foi muito inteligente. Por quê? Olha como que vai ser o Paredão de domingo. O líder indica um. O Anjo imuniza um. E eles vão dividir a casa em três grupos. Cada grupo tem que votar em uma pessoa. Tem que entrar num consenso ali e escolher uma pessoa do outro grupo. Não pode ser do mesmo grupo. Entendeu? Entendi, entendi. Isso já vai dar uma bagunçada boa. Vai, vai bagunçar legal. Porque vai criar muito desafeto entre outras pessoas também. Muito, muito. Até de pessoas do mesmo grupo. Aí tá difícil até pra gente chutar aqui, hein, cara? Complicou até pra gente. Eu acredito. Complicou pra gente. Mas eu acredito que nesse Paredão... Se a Natália não for, que eu acredito que ela vá de novo, coitado. Tadinha. Eu acredito que vai ser a Jade. Ah. A Natália. E talvez a gente. Seja silêncio. Aí depende de quem pega o Anjo, quem for imune, né? Mas eu acredito que a Jade tá nesse Paredão aí. Não, deixa eu anotar aqui, porque tá difícil dessa vez, rapaz. Você acha que a Jade vai pôr lá a indicação do líder, do Lucas? Eu acredito que o Lucas vai indicar ela, sim. Porque ele era uma indicação dela, né? É, é verdade. Eu acredito que ela ia indicar ele. É, eu tava falando pro Gabriel mais cedo aqui, que o legal dessa liderança do Lucas é porque ele é de uma outra turma, totalmente diferente, assim, né? Aleatória ali dentro. Então, talvez o pessoal que tava, assim, passando muito perrengue, a Natália, a Lina, né? Talvez essa semana elas tenham uma semana mais tranquila. Mas não sei. Eu acho que não seria inteligente mandar a Natália de novo, gente. Não, mas é porque, assim, o que eles vão usar? Ah, ela já foi, ela tá acostumada. É sacanagem, eles tão pegando o pé da menina. Eu acho que é muita sacanagem, mas ela vai ser uma opção, principalmente quando for o grupo, os grupos, os outros vão falar, então vamos indicar ela. Aí que tá. Se for fazer as contas, será um paredão triplo, né? Ó, o líder indica um, quem atende o Big Fone indica outro, e os três grupos vão indicar um. Se cada um do grupo indicar uma pessoa diferente, serão cinco pessoas. Sim. E a prova do bate e volta vai tirar dois, no caso, então, né? Ou o líder escolhe, não sei como é que vai ser. Aí tá segredo isso aí. É, pode ser também que o terceiro, por exemplo, como são três grupos, assim que um dos grupos apontar alguém, pode ser que os outros vão nesse também. Desde que não seja do grupo da pessoa, entendeu? Porque aí ninguém se compromete tanto assim também, né? É, não sei. Pode ser que aconteça. É, pode ser. Mas aí, no caso, terão que ter dois. É. De qualquer maneira, né? Vai ter quatro para ter um bate e volta. Vai ter uma galera naquela prova do bate e volta dessa semana. Vai. Vai ser um time de futebol. Vai ser uma galerona lá. Ai, ai. Ô, Maicon, liga lá para o Boninho e fala para ele que tirar esse negócio de fazer três grupos aí, porque complicou para nós aqui, viu? Inclusive, eu vou ligar aí agora, peraí. Alô, ô, Boninho, o que você está fazendo essa edição do nome para entender? Que palhaçada é essa. Quem que você acha que você é? Palhaçada é essa aí. Minha cozinha até vai, mas palhaçada não, né? Ô, Maicon, então, ó, ficou ao seu modo de ver, a Jade, Gessiline e Natália, seria isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse paredão será entre esse pessoal aí. É, a Jade, porque ela era líder, ela deu uma cutucada em todo mundo ali, né? É, ela tentou fazer aquela coisa da boa vizinhança, sabe? De chamar todo mundo, mas todo mundo meio que percebeu, assim. A galera meio que ficou de ódio dela lá. Só que eles são, lá dentro, eles estão dando muita sopa, porque cada vez que a Nat bate e volta no paredão ou a Gessi, elas ficam mais fortes aqui. E o pessoal aqui já está tomando o lado delas, assim, falando, poxa, toda semana a menina, então, elas já estão fortalecidas, muito fortalecidas aqui fora. Eu acho que a Jade é a mais forte pra estar indo, a mais indicada ali pela casa. Por causa disso, né, Maicon? Se a Jade for, ela vai sair. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que ela tem grande chance dela sair, assim, ó, ela tá querendo resposta, de tanta resposta que ela tá querendo, ela tá querendo o Enem inteiro, e desse jeito não vai dar. É, não vai conseguir. É verdade, ela é insistente. É. E ela falou que não, que quando a pessoa volta do paredão, não quer dizer que a pessoa tá forte, não. Ué, então quer dizer que ela tá fraca? Se ela voltou de três, quatro paredão, a pessoa tá fraca. Gente, né? É, sinal que o público aqui fora tá querendo que aquela pessoa continue lá, né, no jogo, né, velho? Então, eu acho que fortalece, sim. Você sabe que eu vi agora há pouco uma notícia falando, assim, que o DG também mandou muito bem, porque eles estavam no quarto do líder ali, agora, com a turma nova, e a Slow virou e falou assim pra ele, falou, é, se você fizer alguma coisa errada durante a semana, eu posso votar em você, sim. Aí ele pegou e falou assim, não, não pode não, porque você quebrou a câmera, tirou dinheiro de todo mundo e eu não votei em você. E imagina se fosse a Natália que tivesse quebrado aquela câmera. Nossa Senhora. Ele deu uma nela agora há pouco. Deu, eu vi, eu vi agora. Ele falou isso pra ela, falou assim, nem por isso botou nela, né? Se fosse a Natália, o povo tinha caído em cima dela, ah, vamos todo mundo botar na Natália, porque descontou dinheiro da gente, a estalequinha lá, descontou estaleca da gente. Realmente, ele falou muito bem ali, eu também achei. Ô, Maico, então é isso aí, cara, uma resumida legal aí dessa semana, né, do BBB, e também a gente tá prevendo aqui mais um paredão que vai ser formado no próximo domingo, não é isso? Exatamente, já começa a semana, porque na verdade domingo não é final de semana, na verdade o domingo é o primeiro dia da semana, né? É, então assim, começa a semana já com esse paredão aí que vai surpreender a todos nós aí, ô, três dias. Então beleza, meu brother, um abração pra você, valeu demais aí pelo resumo que você fez pra gente, dando aquela atualizada aqui. Valeu, Gabriel, muito obrigado, Marisol, tenham um ótimo e abençoado final de semana, vocês, todo mundo aí que estão ouvindo a gente aí na onda, é um prazer estar aqui com vocês, muito grande, e ouçam a minha música que eu vou estar lançando amanhã, ultimamente. Ah, eu já ouvi, já ouvi. Gostou, gostou? Gostei, gostei. É isso aí mesmo, ficou muito bacana, parabéns, viu, show de bola. Abraço, fica com Deus.